É isso mesmo Chico Tello, uma dúvida que está pairando aí pela sociedade mutuense é a situação do Hospital Municipal. Hoje quem administra a unidade é a Instituição São Camilo e todos nós sabemos que no dia 31 de maio vence o contrato da instituição com o município. E todos estão em dúvida quem irá administrar o Hospital Municipal. Na última quarta-feira houve um chamamento a instituições que tem o interesse em administrar o hospital e até então quem está aqui hoje para tirar essas dúvidas é o chefe de gabinete, o João Batista e a Anki, secretária de saúde do município. João, como está a situação atual do Hospital Municipal hoje? Bem, Osana, como você mesmo falou, nós estamos aí vivendo esse momento de transição, mas nós queremos aqui tranquilizar a sociedade mutuense. Em nome do prefeito Adriano, do vice-prefeito Leandro, nós queremos dizer à sociedade que o hospital não vai parar suas atividades. É natural, existe um contrato de gestão e já findou, na verdade, o contrato ano passado, houve sim uma extensão por mais um ano desse contrato e agora houve a qualificação de novas empresas que encerrou dia 10 para que essas empresas pudessem participar do certame, da licitação propriamente dita, visando um novo contrato. No entanto, nós tínhamos duas empresas que estavam aí galgando essa possibilidade de fazer aí a gestão do hospital. No entanto, uma entidade, ela não tinha o prazo legal de existência, dois anos no mínimo, para poder participar do certame. A outra empresa, que já tem um know-how na atividade de gestão de hospitais, ela queria que a administração da unidade ficasse baseada em São Paulo, que lá tivesse o seu corpo de responsáveis pela parte de gestão de pessoas, o RH, assim como a parte de contabilidade. E nós não permitimos isso, a nossa lei municipal não permite isso, até porque nós queremos que haja sempre um controle muito próximo da gestão da unidade, juntamente com a nossa comissão de fiscalização de contrato. E isso, então, não cedeu, daí essa empresa resolveu recuar. O que acontece é que sempre houve, por parte do prefeito Adriano, já é o seu quarto mandato como prefeito, houve a preocupação com relação à saúde, tanto com relação à atenção básica, quanto à atenção especializada, que é o hospital. E nós, agora, continuamos preocupados. Dizemos à sociedade mutuense, não vão parar as atividades do hospital. Em não havendo uma nova empresa por hora que venha a assumir, o município assumirá. Nós queremos tranquilizar os servidores, a equipe médica, as empresas que prestam serviços para o hospital, que o município, se tiver a necessidade de assumir, que fará, sim, a recontratação desses servidores, desses colaboradores. Sim, era isso que eu ia perguntar, João. Alguns dos servidores que trabalham hoje no hospital municipal já foram mandados embora pela São Camilo, estão cumprindo o aviso e esta é uma preocupação destes servidores e também da população. Quem vai atender a população a partir do dia 31 de maio, caso nenhuma instituição assuma a unidade? É pertinente essa preocupação por parte dos colaboradores que lá estão, dos prestadores de serviços. Mas eu quero dizer que a administração do município de Nova Mutum, do prefeito Adriano, também se preocupa com essa situação. Nós já vivemos situações semelhantes a essa. Eu, mesmo como gestor da saúde, já vivenciei, assim como a colega An, que vivenciou, a questão de o hospital ser gestionado direto pelo município, assim como também houve a gestão pela entidade Fundação Mutuense de Saúde, assim como também voltou para o município de Nova Mutum e depois passou para o São Camilo. Nós vivenciamos essas situações e houve transição. É lógico que esses momentos geram uma certa insegurança. Mas a lei determina que, em períodos, haja uma nova avaliação da instituição que está trabalhando e se for passar por uma entidade privada, que é o caso hoje, Grupo São Camilo, que se faça o certame, que se faça a licitação. Nós não tínhamos carta marcada com o Grupo São Camilo. É uma entidade séria, uma empresa séria, que da mesma forma como eles trabalham em cima da lei, nossa gestão também trabalha de forma legal. Então não existia carta marcada. Foi apresentada a proposta, eles tinham o prazo até o dia 10 para fazer a entrega dos documentos para se habilitarem. Eles não quiseram participar. Assim como nós tínhamos outras duas entidades que não foi possível eles participarem. Então agora, se o município tiver que reassumir o hospital, nós vamos fazer isso com cuidado, com respeito, cumprindo o que a lei determina e também fazendo de forma que a sociedade não venha a sofrer e os próprios servidores que lá estão também sejam recontratados. Mesmo que a São Camilo fosse fazer a recontratação, também haveria o processo de missionário, haveria uma reseleção de servidores e depois a contratação. Então isso vai acontecer naturalmente. Aquele servidor que veste a camisa, aquele servidor que ele é comprometido com a instituição que lá está, porque ele tem uma ficha de avaliação, esses servidores serão reavaliados e poderão ser recontratados. A Anke Schwab, secretária de saúde, também está aqui conosco para tirar as dúvidas aí da população e é uma pergunta que eu faço a ela. Anke, o município tem condições de assumir o Hospital Municipal de Nova Mutum? Sim, o município tem condições sim de assumir o Hospital, porém foi um evento bem, muito positivo a nossa experiência com o Hospital São Camilo, com a Fundação Mutuense. Então para o município é interessante manter essa contratação com outra empresa que venha para assumir o Hospital. porém a gente não vai se furtar da responsabilidade, se for necessário, a gente assumir o Hospital novamente. Assumiremos com toda a equipe que está lá trabalhando, com as empresas médicas, laboratórios, tudo que tem hoje, porém de forma temporária, porque o objetivo da prefeitura, gestão, prefeito Adriano, ele prefere que essas instituições sejam geridas por empresas sérias, idôneas, qualificadas, para que possamos manter a qualidade da assistência hospitalar. Então Chico, esperamos que a comunidade mutuense tenha se esclarecido desta situação, porque é uma preocupação de todos, né Chico, quem vai assumir o Hospital Municipal, mas já queremos aqui agradecer a presença do João Batista, ele que é chefe de gabinete do prefeito Adriano Piveta, a vinda da Anke também que é secretária de saúde, e vamos aguardar aí Chico, até o dia 31 de maio, como eles falaram, a população, os servidores que trabalham lá no hospital, não precisam se preocupar, porque o prefeito Adriano Piveta vai dar todo este suporte, pois na administração dele, o que ele prioriza é a saúde. Muito obrigada João, obrigada Anke também pela participação aqui no nosso programa. Obrigado Osana, obrigado a todo o Grupo Arinos de Comunicação pelo espaço que nos dão, para realmente esclarecermos a população. Qualquer dúvida, eu peço que a população nos procure, busque informações, não fiquem transmitindo WhatsApp ou informações no Facebook, que sejam desencontradas e que causem uma insegurança na população. A saúde do município de Nova Mutum continuará sendo, sim, de grande responsabilidade dessa gestão. Muito obrigada a todos, muito obrigada aqui pela oportunidade que a gente tem de se colocar. E também, em nome da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, do prefeito Adriano e do vice-prefeito Leandro, queremos tranquilizar a todos, que em todos os momentos de transição que já aconteceram nos anos anteriores, em relação ao hospital municipal, este não ficou sem funcionar nenhum dia. E as pessoas que estavam trabalhando, automaticamente foram recontratadas e continuaram sem nenhum dia fora do serviço. Então, isso é o respeito que a gestão do prefeito Adriano tem com a população, garantindo a assistência hospitalar a todos.